A cidade de Pandora corre um grande perigo e possivelmente temos um traidor. Muitos de vocês sabem que aqui em Pandora eu sou um policial. E muitos sabem que eu também já fui preso aqui. A questão é o seguinte, quando eu estava preso, quem cuidava de mim, da minha prisão e da minha cela, era o Foca. Mas o que eu não suspeitava é que ele era um dos maiores criminosos de Pandora. Agora, acontece que recentemente o prefeitinho Inho Inho Apu veio falar comigo. E nessa conversa ele me deu este livro, que é um contrato. Ambas as partes estão de acordo que Serra não será punido em troca do serviço combinado para o policial Foca. Assinatura do Serra e do Foca. Por sinal, eu vou assinar esse livro, só pra ninguém mudar nada. Mas a questão é, tivemos um caso de desaparecimento aqui no servidor. E se vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu lido bem com qualquer coisa. Pode me atacar, pode destruir minha casa, pode fazer tudo. Só não mexa com duas coisas. Meus amigos e os pets. E até onde se sabe, o Foca ordenou que o Serra sequestrasse os dois pets do Apu. O Roque e a Roca. Os motivos eu não sei ao certo ainda. Mas o Apu me deu esse livro de prova. E é mais do que o suficiente para eu interrogar e descobrir. Pois isso é um grande problema. Porque se o Foca mexeu com o pet dos outros, ele pode muito bem querer mexer com os meus. E ele tem um histórico de mexer com o Mictrefe. E já que ele sempre queria me demitir da polícia, será que ele queria tirar o meu poder? Bom, eu sei que agora eu vou atrás disso e eu vou acabar com ele. E tudo começa interrogando a principal suspeita. O Serra. Tem algumas pessoas que eu quero interrogar, mas... Eu acho que é melhor a gente dar o primeiro passo agora. Boa tarde, Serra. Tudo bom? Boa tarde. Que isso, cara. Abaixa essa arma aí, mano. Seguinte, eu venho em mandato da polícia. Houve uma denúncia e eu queria conversar com você. Você está disposto a cooperar? É uma denúncia contra mim? Está disposto a cooperar, sim ou não? Eu estou, cara. Você está enfiando a arma em mim, mano. Claro que eu estou disposto. Vamos para a delegacia, então. Ok. Você está me deixando com medo, cara. Assim, do nada. Quando chegar lá, eu vou explicar tudo. Por enquanto, só vamos para a delegacia e não fale e não tente nada. Tá bom. Eu não sei até que ponto esse livro é verdade. Eu quero confirmar todas as informações que eu tenho, mas eu não quero arriscar nada nesse plano. Isso é muito importante. E já que eu sei que ele não vai fazer nada por enquanto, a única coisa que é mais importante do que isso é você aí se inscrever e deixar o gostei. Minecraft Pandora é uma série muito pânico, que sai toda hora e você deixar o gostei e se inscrever é a forma de você apoiar essa série e mostrar o que você está curtindo e o que mais. Bem, pode entrar. Ok. Você sabe se tem alguma sala de interrogatório aqui nessa prisão? Cara, eu acho que não, só que tinha uma sala do Foca ali em cima. Deixa eu ver se não é aqui. Não. Vamos lá em cima, então. A realidade é que eu nunca vim na delegacia. Não sei o que tem aqui. Oxe, você é policial e nunca veio na delegacia? Eu sou policial dos altos níveis. Eu mexo lá na prisão e tudo mais. Mas a delegacia é mais por Foca. Ah, tá bom. Oh, essa sala eu nem sabia que tinha. Ah, pois é. Deixa eu ver aqui com mais. Aqui vai servir. Sente-se. Tá bom. Tá, tô aqui. Tá, é o seguinte. O quão envolvimento você tem com Foca? Com Foca? Bem, aconteceram umas coisas ou outras aí que ele me contratou pra fazer alguma coisa, mas por quê? O que ele te contratou pra fazer? Quando? Cara, eu posso te fazer uma pergunta primeiro? Hum. Isso você ouviu do Apu, né? Sou eu quem faço as perguntas aqui. Hum, tá bom. Ele me contratou pra fazer um crime contra o Apu. Justamente isso. Faz um tempo, eu não lembro certinho quanto tempo. E por que ele fez isso? Porque a polícia não tava recebendo salário e ele queria que o prefeito valorizasse a polícia. Aí se eu fizesse um crime contra ele, o prefeito ia valorizar a polícia e ia dar salário. Tá, deixa eu só confirmar aqui. Então, o Foca te contratou pra fazer um crime por ele. Pra assim gerar um caos na cidade e as polícias poderem ganhar o salário. E daí, como isso não funcionou, ele entrou em greve. Mas, que crime você fez? Então, eu roubei os pets do Apu. Sabe o Roque? E agora tem a Roca, que tava naquela casinha. Então, eu roubei eles e dei pro Foca. Você deu pro Foca eles? Sim, porque era parte do crime. Era o combinado. Só que depois eu acabei me sentindo mal e contei pra Apu isso. Se você perguntar pra ele, eu admiti isso pra ele. O que você recebeu pra fazer isso? Dinheiro. Quanto? Eu não lembro. Agora eu tô pensando, eu realmente não lembro quanto eu recebi. Quanto mais ou menos foi? Cara, foi menos que um ouro, mas mais que dois ferros. Faz sentido levando em ponto que ele não tinha dinheiro, né? Você entregou o Roque e a Roca pra ele antes ou depois de começar a greve? Cara, ele, na verdade, já tinha começado a greve quando ele me pediu pra fazer esse crime. Ele começou a greve, mas viu que o prefeito ainda tava não valorizando a polícia e tal. E falou, olha, já que a gente tá em greve, comete um crime aí. A polícia não vai poder fazer nada e o prefeito vai valorizar. Tá, e por acaso você tá disposto a fazer um testemunho disso? Se precisar de um tribunal, assinar um livro, dar sua palavra? Ok, tô disposto. Tá, então me tira uma dúvida. Isso aqui é legítimo? Ah, sim. Esse foi o contrato que eu dei pro Apu. Na verdade, foi o contrato que eu fiz com o Foca e mostrei pra Apu depois. Esse foi o contrato que ele me deu de segurança que eu não iria ser punido pelo crime. Por que nenhum de vocês assinou o livro depois que assinou? Tipo, assinou que nem eu fiz agora, pra travar o livro. Então, tem a assinatura depois, mas não tinha por que eu assinar sendo que eu fiz o livro. Eu fiz o livro e dei pro Foca como segurança minha mesmo. E ele não assinou por quê? Por que você não obrigou ele a assinar? Ué, a assinatura dele tá aí atrás. Não, assinar trancando o livro, igual tá agora. Que ninguém mais consegue mexer. Ah, entendi. Cara, pior que você tem um ponto aí, mano. Eu podia ter feito isso. Que espécie de criminoso você é? Enfim. Eu não sou criminoso, cara. Se você fez isso, você é. Agora, é o seguinte. Que informação mais você tem do Foca pra achar o Roca e a Roca? Cara, olha, tudo que eu sei é, o Foca queria a valorização da polícia e ele queria isso mais do que tudo. Até do que cumprir as leis e ser um bom policial. O Apu me disse que ele foi ordenado ser um bom policial pela caixa de Pandora, então ele provavelmente foi punido de alguma forma. Mas os pets dele, eu só dei pra ele, eu não sei onde estão. Bom, eu vou atrás de mais informação. Por agora você está dispensado. Só saiba do seguinte. Quando rolar o tribunal, você vai testemunhar. E se alguma coisinha que você falou aqui, você falar de frente lá, você vai pra solitária. E não vai se preocupar. Tranquilo, tranquilo, cara. Se você acha que o Tuguin está sofrendo na cadeia, você não sabe o que vai acontecer com você. Você tem a minha palavra, cara. Fica tranquilo. Aliás, falando no Tuguin, cara, você sabe como é que está ele? Como é que está o tempo dele? Porque, querendo ou não, a gente é bem amigo. Então, eu queria saber. Ele vai sair logo? Não sei. Não fui eu que prendi ele, então eu não cuido disso. Mas, o que eu posso dizer é que eu ando visitando ele e levando comida. Já que o Foca não cuida dele e não aparece. Mas eu estou tentando cuidar, só não posso tirar ele, infelizmente. É, tranquilo, então. Bom, demais é isso. Não saia da cidade. Ok, não vou sair. Obrigado, LG. Até mais. Até mais, fique bem, viu? Obrigado pela transparência. A realidade é que falar com o Tuguin pode ser uma ideia boa. Pronto. De volta à prisão. Eu sinto que faz parte do meu lar, honestamente. Delete? Delete? Não. Não sou o Delete. Pera aí. Pera aí. Calma, vou pegar o cartãozinho. Pronto, peguei o cartãozinho. Tô chegando. E aí? LG. Opa. Vem cá. Calma, tá bom. Você tá bem? O que foi? Tô, tô bem. Tá com fome? Tá com alguma coisa? O Phantom confiscou todas as comidas, mano. Tá, não. Esse aqui eu dropei agora o suficiente, né? Eu acabei de fazer. É, por um tempo. O Delete vai vir daqui a pouco. Tem problema? Ué, pra mim não. Você só tem que estar na cela na hora que ele chegar, porque é uso das câmeras. É o seguinte. Eu vim te perguntar uma coisa e eu tenho uma informação pra você. Mas primeiro eu vim perguntar. Quando foi o que você viu o Foca? Ah, o Foca? Eu acho que faz bastante tempo. 3, 5, 10, 15, quantos dias? Ah, faz mais de 20 dias, eu acho. Você tem alguma informação dele? Sabe alguma coisa com o pessoal que te visitou? Ah, a última coisa que eu lembro dele, ele tava com mente e só. E aí a casa dele pegou fogo. Mas faz muito tempo. Você sabe alguma coisa sobre os pets do Apu, o Roca e a Roca? Não, ué. Os pets do Apu sumiram? Uma longa história. Tá, enfim. Eu tenho uma informação pra você. Útil? Sim, vem cá. Tá bom. O que que foi? Tá. Eu vou falar aqui dentro por duas causas. A primeira é que aqui dentro não tem câmeras. A segunda é que é o seguinte. O Foca tá desaparecido. Se você for dar um jeito de sair, não saia pela porta da frente e se aproveite pra fazer isso logo. Porque se o Foca voltar, ele vai poder falar qualquer coisa. Enquanto ele tiver sumido, você pode só falar que ele te libertou e ninguém vai poder provar o contrário. Ou você pode ir até o restaurante vampiro e a gente te disfarça. Mas se você for sair, se você prender sair de algum jeito, que seja logo. Tá, olha. Quando você diz câmeras, você quis dizer dentro da prisão ou dentro dessa cela? Dentro da cela não tem. A partir da porta já tem. Por isso que eu tô falando daqui de dentro. Tá bom, dentro dessa cela não tem câmera. Tá, isso é bom, isso é útil. É, cuidado com o que tu fala, porque se tiver alguém fora, podem estar escutando. Então, o único problema é aquele sensor bem ali em cima, que você diz que detecta quando tem alguém aqui dentro. É, eu acho que você não escutou o que eu disse, né? Se tu for sair, não sai pela porta da frente. Tchau, eu tenho aqui antes que fique tarde. Fica bem. Tá bom. Tá, infelizmente, ele não tinha nenhuma informação. A questão é, quem interrogar? Que provas eu posso achar agora? Eu decidi vir aqui na casa do Foca, mas ele não mexeu com o sistema de anti-lag. E ele ainda tem o baú da loja do Phantom. E se disse aqui que foi dia 5, talvez tenha sido colocado dia 6, por aí. Mas isso faz dele sumido por 23 dias? Ou ele só não veio pra cá 23 dias? A realidade é que a casa dele piorou ainda mais. Tá mais destruída. Bem mais. Eu realmente não sei o que esperar daqui. Eu vou falar com o Bench. Vai que ele sabe de algo. Boa tarde. Boa tarde, LG. Tudo bem? Tudo. Deixa eu acalmar aí, vem aqui um pouquinho. Tudo bem. Tava treinando ele, sabia? Ele voltou ao normal. Bom, já que você é pai de pet sim como eu, eu vou ser curto e grosso. Estou resolvendo um assunto policial de um sequestro de pet. O que você sabe sobre o Foca nos últimos 20 dias? Bom, o que eu sei sobre o Foca nos últimos 20 dias, que eu acho que é o mais importante, é que ele tava muito revoltado sobre não receber pagamento da prefeitura. O que mais, além daí? O que você sabe que ele fez a partir do momento que começou a greve? Fora espalhar a carcaça. Bom, a partir do momento que espalhou a greve, eu achei a coisa mais estranha que ele fez foi ficar à toa na delegacia, como se nada tivesse acontecido. sem a roupa de policial, como se fosse dono do local. Hum, tem mais uma coisa. É importante. Ele abandonou uma pessoa na prisão. Eu acho que isso não se faz. Não, isso eu já sei, eu tô cuidando disso. Tá, é só isso que tu sabe? É só isso que eu sei, mas o que isso tem a ver com o pet ali, gente? Posso ajudar? Se tu descobrir onde ele tá, você me chama na hora. Fora isso, não, mas... Obrigado, mente. Fica bem, tá? O Zoltan tá bem, né? Não se preocupa, eu vou resolver tudo. Relaxa, tá sim, tá bem. Só me resta uma última alternativa. O Phantom. Eu vou chamar ele pra me encontrar na delegacia. Olá, Jota! Aqui, aqui, vem cá. Bom, bom dia! É sério, sem brincadeira. Eita, é hoje que a gente demite o Foca? Não, vira sua cadeira pra cá. Ah, LG está bem. É sobre o Foca, você vai entender daqui a pouco. Tá, virei a cadeira. Só eu, você, o Serra e o prefeito sabem disso. Como você já sabe... Só metade do servidor. Não, mas como você já sabe, o Rock e a Roca foram sequestrados, correto? Correto. Tá, não sei se você sabia disso, mas eu tenho uma prova do crime que diz claramente que o Serra pegou o Rock e a Roca e entregou pro Foca durante aquela greve. Peraí, peraí, peraí. Ele largou o Tuguinho na cadeia há mais de 10 dias, ele sumiu com os pets, eu não vi ele na cidade e a única informação que eu tenho recente dele veio do Apu, e é uma formação estranha. Aí que entra você. Tu viu ele depois da greve? Ou a partir da greve? Ou algo que você sabe? A última vez que eu vi ele foi quando ele reuniu a gente pra falar que a greve tinha acabado e que a gente recebeu um salário. E depois disso? Nunca mais ouviu o Foca depois disso. Inclusive, o Apu me perguntou, ele tava procurando o Foca. É por causa do Rock e da Roca, provavelmente, mas aqui não faz sentido. Tem uma informação que eu não sei se eu posso passar, mas tem um momento que quando acabou a greve, o Apu estava conversando com o Foca e do nada o Foca sumiu. Imagina que nós estamos conversando e a pessoa simplesmente some pra muito longe, mas não foi o seu portal e não foi o meu. Ele não é vampiro, ele não tem poder, ele não é caçador, ele não é lobisomem, ele não é mago, ele é só o Foca. Ele não tem poderes. O que tem poder que pode tirar ele de algum lugar? A caixa de Pandora? Será que ele descobriu alguma coisa e foi punido enquanto falava com o Apu? Bom, não sei, mas a questão é, enquanto eu não achar ele, os pets do Apu estão sumidos. E, bom, você me conhece, eu tenho um probleminha com o pet sumido. LG, eu não posso deixar o pet do meu prefeito sumido, LG, a gente tem que dar um jeito nisso. Então, aí que tá o problema. Eu já falei com todo mundo, eu tenho confissão do Serra, de tudo. Enquanto eu não achar o Foca não dá e eu não tenho pistas. A última aparição dele foi pra gente, acabou na greve, logo após falando com o Apu, depois ele sumiu e depois nada. Pra você ter ideia, aquele baú da sua loja de concreto tá na casa dele, o sistema de baú novo tá na casa dele, a casa dele tá misturida, não tem nada e não tem nada na delegacia. O Tuguin tava passando fome na prisão, então, tipo, literalmente, não tem nenhum rastro dele. E tem um problema, LG, a punição da caixa de Pandora não tem um padrão. O Delete perdeu tudo, o Apu ficou pequeno, o que que o Akasha pode ter feito com ele? Eu não falo muito disso por aí, mas normalmente Akasha não me pune. Se ela pode diminuir ou não punir alguém, será que pode ser uma punição pior pra outras pessoas? Tipo, morrer? Tipo, deixar de existir? Não sei, não sei, eu simplesmente não sei. Isso é estranho, se bem que a casa dele tá toda explodida. Não, mas isso foi a gente. É, eu sei, mas ele devia ter feito alguma coisa. É, bom, eu não sei, só interroguei todo mundo e não tenho informação, então, se você descobrir qualquer coisa, se eu não tiver na cidade, deixa um livro na minha casa ou qualquer coisa, só tenta perguntar alguma coisa pro pessoal. Eu não lido bem com essa coisa de pet, cara, tem que achar, tem que achar. Tchau. Tchau.